Tem gado diferenciado do estado do Sargento, é a lagoa do Boi que vem agora prepara o Bugi pra via, é ele que vem na cela do cavalo vagabundo, bora curral, bora curral, toca pra frente, prepara o Bugi, bota pra cabeça, tal, tal, faz teu nome, major, aí é o Bugi descendo, é o Bugi descendo na cela do cavalo vagabundo.